Bom dia, buenos dias, ante tudo quero parabenizar aos pastores e também aqueles irmãos desta congregação de Cabo Frio por este projeto, por este local, feito com tanta excelência e esta visão que é importante de ser de um modo tão generoso um ponte entre a igreja e a sociedade. Eu estava perguntando ao pastor Bira se quando dão, oferecem a diferentes círculos da sociedade este lugar, este local, se tem uma taxa que tem que pagar, se não totalmente gratuito. Louvado seja o Senhor, este é um testemunho muito forte e Deus nesta visão possa usar este lugar como um encontro, um relacionamento muito natural entre a igreja e a sociedade. Amém? Parabéns, queridos irmãos, maravilhoso. Agora vamos a Romanos. Vocês lembram que ontem iniciamos querendo descobrir qual é o segredo daquela paixão de Paulo para para os perdidos, para as nações, eu señalei que Paulo tinha diante de seus olhos espirituais uma visão panorâmica, aquele quadro que se podemos repetir hoje, esse quadro de ontem, uma visão quádruple, quatro quadros em um, vendo esse quadro, Paulo tinha uma paixão e um fogo que ardia em seu coração. E hoje vamos então entrar no primeiro quadro, qual é o primeiro? a degradação moral da humanidade e isso encontramos em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 17, 18 e até o final do capítulo. Então se você comigo quer abrir sua Bíblia ou sua pasta, vamos a ler capítulo 1 de Romanos para desenvolver este primeiro quadro, a degradação moral da humanidade. Eu vou procurar no primeiro período da manhã, abrangir os dois primeiros quadros, porque o quadro 3 sobre a redenção é muito mais longo, então vamos procurar assim ir de prisa. Então você pode saber que hoje vai ser um dia forte de trabalho, então por favor, se você vê que algum de seus companheiros está dando um, como chama? um cochilo, um cochilo, você coopere com ele acordando e você mesmo toma domínio sobre teu cansancio, sonho e fala para ti, agora hoje é um dia forte de trabalho, amém? Então, capítulo 1 de Romanos, vamos a iniciar no versículo 17, ontem limos até versículo 16, disse assim, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, então entramos agora nesse primeiro quadro, a partir do versículo 18, a degradação moral da humanidade, veja, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão, em outras versículo 18, em outras versões dizem, impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se conhece, se pode conhecer e manifestar e manifestar e manifestar e manifestar entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divinidade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos, em seus próprios raciocínios, oscurecendo-se-lhes o coração insensato, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves quadrúpedos e reptiles, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servendo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque a tais mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem, haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareça e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeito natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles, a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Possivelmente, este passagem da escritura é um dos melhores para descrever o quadro da humanidade do primeiro século e de hoje. Você quando lê, parece o jornal de hoje, o que está acontecendo hoje, as brigas que há ao nível ideológico, filosófico, sociológico, na sociedade hoje está justamente aí. Eu contei 36, 36 pecados, mencionados aqui, impiedade, injustiça, não glorificar a Deus, não lhe dar graças, envaidecimento, presunção, idolatria, imundícia, concupiscência, desonrar seus próprios corpos, preferir a mentira e não a verdade, dar culto às criaturas e não ao Criador, lesbianismo, homossexualismo, fornicação, perversidade, avareza, maldade, inveja, homicídios, contendas, enganos, malignidades, murmurações, difamações, aborrecedores de Deus, injuriosos, soberbos, altivos, inventores de males, desobedientes aos pais, néscios, desleales, sem afeito natural, implacáveis, sem misericórdia. Aí está a lista de 36, pode haver muito mais, mas que lista, não? Parece a descrição da sociedade atual. Olha a pergunta, qual é o pecado raiz de todos estes pecados? Qual é? Raniero canta a mesa, Raniero é um padre católico, convertido a Cristo, faz 30 e poucos anos, batizado no Espírito Santo, professor na Universidade Teológica do Vaticano, com todo isso, Jesus falou a ele, dizendo, você ainda precisa convertir-se a mim, conhecer a mim, e assim ele experimentou a conversão, sendo padre, e abriu mão de toda aquela coisa, para servir ao Senhor com singueleza, Deus batizou a ele com o Espírito Santo, e daí a pouco, o Papa João Paulo II, convidou a ele para ser o preletor oficial da Casa Pontifícia, quem é isso? Nos encontros de cardenais, quem prega sempre a eles, é este homem, Raniero canta a mesa, que ministra o Papa para sua edificação pessoal, é Raniero canta a mesa, um homem que esteve conosco em Buenos Aires no ano 2006, em um encontro geral com os carismáticos católicos, e também com evangélicos, mais de 7 mil pessoas nos reunimos para um encontro de um dia todo, e ele foi um dos preletores, outro preletor foi Giovanni Traettino, um pastor evangélico italiano, e este homem também esteve conosco no ano 2012, e em nossos encontros participou também aquele que naquele momento era o arzobispo da cidade de Buenos Aires Jorge Bergoglio, que atualmente é o Papa Francisco, e em aquele encontro de padres e pastores, em outubro de 2012, perante de padres católicos, pastores, ele foi um dos preletores, e ele falou sobre romanos, deu quatro palestras, sobre a justificação pela fé, foi tremendo, eu nunca ouvia um pastor sequer evangélico pregar com tanta clareza sobre a justificação pela fé, e quando ele concluiu, e aí estava sentado conosco, também foi um preletor, atual Papa Bergoglio, cinco meses antes de ser eleito Papa, estava aí conosco, três dias de encontro, ele foi também que compartilhou a palavra, e este homem, quando concluiu, disse assim, se há um homem que teve mais clareza sobre este tema, que Pablo escreveu em romanos, sobre a justificação pela fé, é Martín Lutero, um padre católico dizendo isso, foi muito bom, então Raniero canta na mesa, ele disse assim, eu vou ler a expressão de ele, aqui Pablo menciona o pecado raiz, de todos os outros pecados, qual é? A impiedade, e explica em seguida em que consiste este pecado fundamental do qual brotam todos os outros pecados, consiste no fato de conhecer a Deus, conhecer a Deus, saber que Deus existe, então não é o pecado dos ateios, porém conhecendo a Deus, não glorificá-lo como Deus, nem dar-lhe graças como corresponderia, ou seja, sabendo que Deus existe, agir como se Deus não fosse Deus, a impiedade, vamos explicar um pouco mais, a palavra impiedade significa sem piedade, e esta palavra tem dois, a palavra piedade tem dois significados, por um lado, piedade é sinônimo de clemência, de misericórdia, mas tem outro sentido, piedade também significa devoção a Deus, respeito por Deus, religião, honrar a Deus, em grego a palavra impiedade é acebeia, a é privativo, e sebeia, devoção a Deus, e cantar a mesa explica muito bem, Pablo sabe que por detrás do ato de não glorificar a Deus, está o fato de que o homem voluntariamente tem se colocado a si mesmo como Deus, na verdade Deus é o oleiro e nós somos o barro, porém nesse ato na impiedade os papéis são trocados, o homem se coloca como oleiro que faz um Deus segundo seus desejos, eis aqui a idolatria, o homem não aceita a Deus, não se submete a Deus, não o reconhece, não o glorifica, ao contrário, ele faz um Deus segundo seus próprios sentimentos, este pecado é então anular a infinita diferença qualitativa que há entre Deus e as criaturas, e o pecado que Agostinho analisa e o considera como pecado original, ou seja, é o homem reto e direcionado a Deus que se volta para se mesmo, glorifica a si mesmo e se declara independiente de Deus, esta é a raiz, outra palavra importante, porque a primeira palavra que é mencionada no versículo 18, 18, é a impiedade, e a segunda palavra é a injustiça, qual é a maior de todas as injustiças dos homens, hoje se fala muito sobre os direitos humanos, e é bom que falem sobre os direitos humanos, por enquanto se falará sobre os direitos divinos, sem de Deus o criador de todo quanto existe, o criador e sustentador de todos os homens e animais, a maior injustiça é ignorá-lo, se ele é o que nos dá sustento, vida, saúde, filhos, alimentos, o ar que respiramos e um sinúmero de bens materiais, físicos e espirituais, não é justo que lhe rendemos graças e que o glorifiquemos, quantos dizem amém? Paulo declara que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça canta la mesa nos recordava uma declaração de Karl Marx o homem dizia Karl Marx não é dono de si mesmo se tem que agradecer alguém por sua existência vaja novidade se eu tenho que dar graças a outra pessoa pelo que sou então não sou independente não sou eu mesmo logo não pode existir um criador que conclusão ele também canta la mesa nos lembrou a afirmação de de impulsar o existencialista o homem depressivo neto de protestantes evangélicos eu mesmo me acuso e eu sou o mesmo que me absorvo não existe ninguém no céu nem na terra para me dar ordens eu sou um homem e um homem tem que decidir eleger seu próprio destino se Deus existe o homem é nada assim e de outras mil maneiras o homem detém a verdade com injustiça o agnóstico diz que não se pode saber se Deus existe ou não como não se pode saber absolutamente como não se pode saber absolutamente todos os seres humanos podem saber que Deus existe pois ainda que ele seja invisível aos olhos físicos a existência a existência de um Deus criador eterno todo poderoso se torna claramente visível desde a criação do mundo de modo que não há excusa o pior cego é aquele que não quer ver as coisas invisíveis de ele se tornan claramente visíveis através das coisas feitas a criação é um mensagem muito eloquente que nos fala de um Deus criador todo poderoso por isso diz não tem desculpa ao falar da injustiça sempre o que se enfoca é a injustiça entre os homens porém a primeira e a maior de todas as injustiças é colocar Deus fora do quadro do cenário é injusto atuar como donos sendo nós simples mordomos é injusto que pretendamos determinar o que está bem o que está mal ignorando a autoridade do rei do universo outro pecado mencionado aqui é o envaidecimento orgulho a soberba do coração dos homens a humanidade diz os versículos que temos lido 19 a 23 se envaideceu em seus próprios raciocínios e seu e seu tolo coração se encheu de oscuridade professando ser sábios se tornaram nésios preferiram adorar aos ídolos e não a Deus não há nada mais estúpido do que adorar um ídolo quer seja de pedra ou de ouro é que um ídolo se pode manipular e a Deus não preferiram a mentira ao invés da verdade preferiram honrar a obra que eles fazem com suas mãos e não a Deus outros preferiram louvar a obra maravilhosa de Deus como a natureza as criaturas e não ao criador todo mundo admira a natureza dos dias atrás alguns irmãos muito amáveis nos levaram a búzios e aí fomos a ver aquele local tão lindo contemplando a natureza maravilhoso mas mas para quem a glória para búzios para os brasileiros para quem a glória o criador amém ele merece toda a glória toda a honra mas muitos admiram a natureza mas não querem dizer glória a Deus ele merece toda a glória toda a honra assim os homens se tornam tolos em seu coração então aqui diz isto é impiedade injustiça vaidade orgulho presunção tolice três vezes repite neste passagem que lemos a expressão por causa disso os entregou Deus versículo 24 diz Deus entregou tais homens a imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si no versículo 26 diz os entregou Deus a paixões infames porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário a natureza claramente a referência é ao lesbianismo e no versículo 28 diz o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes aí está a raiz a impiedade no dobrar os joelhos perante de Deus no glorificá-lo no reconhecer a ele e o homem sua soberbia se envaideceu e agir toda sorte de pecados assim está a sociedade hoje é terrível quando Deus deixa alguém ou uma sociedade e entrega a sua própria imundiça as paixões vergonhosas e uma mente reprovada é inútil argumentar com aqueles que defendem uma vida licenciosa e de pecado o que acontece hoje principalmente no ocidente não é algo novo não a homossexualidade já estava em Gênesis Sodoma estava no primeiro século por isso Pablo escreve em pleno plendor do império romano e qual foi a causa da queda do império romano parecia um império inalvalável qual foi a causa a corrupção o pecado a imundícia isso foi que gerou finalmente sua queda na medida em que o homem não reconhece a Deus não o glorifica não lhe dá graças não se humilha ante o Criador vai se afundando no erro na mentira na imundícia na corrupção na perversidade na perversão sexual e por e por haverem desprezado conhecimento de Deus o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes não há não há termo para a sociedade não há Deus ou caos essas essas são as únicas duas alternativas duas alternativas Deus ou caos moral espiritual familiar social não há outra salvação salmista davi declara no salmo 53 disse o insensato no seu coração não há Deus corrompem-se e praticam iniquidade já não há quem faça o bem e assim continua este é o primeiro quadro que Pablo tinha sempre presente diante de seus olhos a degradação moral da humanidade porém atenção longe de criticar e julgar aos que estavam perdidos ele os via com misericórdia porque temos que continuar lendo a epístola aos romanos porque de aí é fácil partir para condenação juízo crítica mas não há atitude de Pablo por que não criticava eles por que não julgava eles condenava por que Pablo via toda esta geração com misericórdia pois ele era muito consciente que ele próprio era um deles qualificava-se a si mesmo como principal dos pecadores irmãos isto é muito importante se nós queremos salvar aos perdidos não temos que ter uma atitude condenatória acusadora julgar criticar amaldecir temos temos que mirar a eles com misericórdia como Pablo e dizer eu não sou melhor que eles onde estaria eu se não fosse pela misericórdia de Deus eu acho que hoje eu não estaria vivo faz muito tempo porque era pecador mesmo Pablo disse foi alcançado pela misericórdia de Deus veja o testimonio de Pablo sou grato para aquele que me fortaleceu Cristo Jesus nosso Senhor que me considerou fiel designándome para o ministério a mí que en outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente mas obtive misericórdia pois o fiz na ignorância na incredulidade transbordou porém a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal que atitude não é muito fácil olhar para a sociedade e condená-la falar mal deles Pablo faz esta descrição mas quando progredimos você vê o amor a paixão que ele tem por os perdidos porque porque se considera um deles Pablo disse eu estava naquele primeiro quadro eu fui blasfemo perseguidor estava na ignorância hoje hoje há muitos que estão na ignorância estão nas trevas estão esperando a nós de que serve amaldiçoar as trevas melhor acender a luz Pablo via este primeiro quadro porém com atitude cheia de amor e misericórdia o que toda essa gente necessita é do evangelho Pablo tinha essa convicção eu tenho a solução para esta completa problemática pecaminosa de todos eles o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê ao judeu ao gentil ao brasileiro decente ou corrupto ao homossexual ao heterossexual avarento ou ao filantropo ao ateu ou ao que crê na existência de Deus eu tenho a solução a única e poderosa solução para todos é Jesus Cristo nosso Senhor por isso eu não me envergonho do evangelho porque o poder de Deus para a salvação todo aquele que crê assim assim Paulo ao ver o primeiro quadro da degradação moral da humanidade queimava de paixão para levar até eles o evangelho do bendito e poderoso de Deus porque aí está a esperança a única esperança e salvação a conclusão do Pablo ao ver o primeiro quadro era amar aquelas pessoas e querer aproximar-se a eles para compartilhar o evangelho como posso calar se eu tenho a solução para eles eu estou com a única solução para todos os homens de todas as nações amém muito bem vamos passar ao segundo quadro estamos bem eu queria meia hora concluir o primeiro quadro consegui Sérgio teve que assegurar eu gostaria não ler tanto mas pregar mais livre mas como tem tanto eu preciso autodisciplinar e estar mais pegado ao texto vamos capítulo 2 segundo quadro vamos ler primeiro lemos os primeiros 11 versículos portanto é indesculpável o homem quando julgas quem quer que sejas porque no que julgas a outro a ti mesmo te condenas pois praticas as próprias coisas que condenas bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas tu homem que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas pensas que te livrarás do juízo de Deus ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrepentimento mas segundo o tua dureza e coração impenitente acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória honra incorruptibilidade mas a ira e indignação aos faciosos que desconhecem a verdade e obedecem a injustiça tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal ao judeu primeiro e também ao grego glória porém e honra e paz a todo aquele que pratica o bem ao judeu primeiro e também ao grego porque para com Deus não há acessão de pessoas o segundo quadro que Paulo tinha sempre presente diante dele era como senalamos o inevitável e justo juízo de Deus para todos os homens este segundo quadro torna muito mais dramático a situação de todos os homens e mulheres do mundo se a vida dos seres humanos terminasse aqui na terra se tudo terminasse como a morte nos decimos en Argentina morto morto o perro se acabou a rabia seria morto o can can a rabia acabou quando quando o can morre já não tem mais rabia rabia assim raiva raiva vocês mudam tudo isso isso dizem também de nós raiva mas nós não somos canes não somos perros somos seres humanos temos espírito temos eternidade nós então aqui tem algumas expressões alguém poderia pensar bom deixa a vida me levar vida levou eu essa é a tradução de Sérgio Franco tradução livre algum dia desta vida desgraçada vai se acabar mesmo então vamos embora porém não é assim porque se fosse verdade que com a morte acaba tudo muito bem o primeiro quadro é dramático hoje há muito dor sofrimento na sociedade cada casa cada família tem um quadro tão difícil hoje em todos os países é tremendo o dor que existe hoje na sociedade mas com a morte acaba tudo mas não é assim há um juízo juízo de Deus então isso torna horrível a situação dos homens que estão no primeiro quadro pablo pablo tinha muito presente a eternidade e que todos os homens um dia cedo ou tarde inevitavelmente enfrentarão enfrentaremos o juízo de Deus e a palavra de Deus declara e assim como aos homens está ordenado morerem uma só vez vindo depois disto o juízo depois do juízo só há dois destinos eternos a vida eterna e a morte eterna a ira e a indignação é a morte eterna céu ou inferno não é mais quando vejo a lista dos 36 pecados na lista vejo quão miserável pecador fui antes de minha conversão eu revi cada um desses pecados e teve que admitir com vergonha e dor que havia cometido mais de 30 desses pecados antes de conhecer a Cristo se cometesse só um já ficaria excluído do céu mas eu revi com essa lista minha vida mais de 30 deles eu pratiquei e com isso eu me converti com 15 anos de idade eu não posso imaginar como seria se continuasse no mundo e no pecado por isso eu tinha terror da morte sabia onde iria parar nos nos seguintes versículos Pablo fala do juízo de Deus e dos dois destinos versículo dois diz se bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas versículo três capítulo dois sempre pensas que te livrarás do juízo de Deus versículo cinco diz acumulas por tua dureza e coração impenitente acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus que retribuirá cada um segundo seu procedimento versículo seis a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória honra incorruptibilidade mas ira indignação aos faciosos que desobedecem a verdade e obedecem a injustiça versículo sete e oito e no versículo dez e seis Pablo diz no dia em que Deus por meio de Cristo Jesus julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho ora sabemos que tudo que a lei disse aos que vivem na lei o disse para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante de Deus capítulo três versículo dezenove não devemos interpretar mal a paciência de Deus ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrepentimento versículo quatro mas segundo a tua dureza e coração impenitente acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus ao pecar e pecar e ver que nada acontece Deus não castiga imediatamente ao pecador ou a quem que peca corremos o risco em interpretar mal a graça e a paciência de Deus ele nos ama e nos espera nos dá um prazo para nos arrependirmos quando mais demoramos em não arrepentir mais ira acumula se acumula sobre nós eu quero mostrar cinco classes de perdidos veja bem segundo capítulo dois o primeiro os que pecam abertamente deliberadamente versículo 32 diz capítulo um versículo 32 conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam não somente as fazem mas também aprovam os que assim procedem há pecadores que pecam abertamente deliberadamente não tem nenhum cuidado mas tem outra classe de perdidos aqueles que pecam encobertamente escondidamente são aqueles que julgam aos outros porém vivem no pecado encoberto o castigo de tais será pior temos empresários funcionários públicos que falam contra os narcotraficantes falam contra a homossexualidade mas eles encobertamente praticam a homossexualidade e tem compromissos escondidos com narcotraficantes e assim muita classe de pecado quando está uma uma ronda assim de pessoas aparentemente sadias eles falam coisas boas mas escondidamente sua vida está em pecado praticam o pecado a terceira classe de perdidos são aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus versículo 12 diz assim assim pois todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão e todos os que com lei pecarem mediante lei serão julgados versículos 14 e 15 veja o que diz deles quando pois os gentios que não tem lei procedem por natureza de conformidade com a lei não tendo lei servem eles de lei para si mesmos estes mostram a norma da lei gravada no seu coração testemunhando também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se e defendendo-se então estão aqueles que nunca escutaram a palavra de Deus mas tem uma lei natural escrita em seus corações em suas consciências e eles serão julgados conforme a essa lei escrita em seus corações infelizmente dizem o que sem lei pecaram sem lei perecerão não é igual o castigo deles com aquele que já conhece a lei de Deus mas igual estão perdidos quarta classe de pecadores ou perdidos os que pecam conhecendo a lei são os que ouviram a palavra de Deus porém não obedecem podem se autodenominar judeus ou evangélicos ou católicos conhecem a vontade de Deus e aprovam mas não a praticam que perigoso no versículo 13 diz assim porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus mas os que praticam a lei hão de ser justificados e versículo 17 se porém tu que tem sobrenome de judeu ou podemos dizer sobrenome de cristão de evangélico de católico e repousas na lei e te gloria em Deus que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes sendo instruído na lei que estás persuadido de que és guia dos cegos e assim aqui temos pessoas que têm ouvido a palavra de Deus conhecem a lei se chamam cristãos ou judeus ou evangélicos ou católicos mas não obedecem a Deus também estão perdidos e finalmente o grupo pior é o grupo número cinco cinco os que ensinam e pregam porém fazem o contrário guias de cegos e luces dos que estão em trevas instrutores de ignorantes dos que não sabem são discipuladores professores de crianças na escola dominical conhecedores da verdade ensina a outros e não se ensina a si mesmos pregam que não devem roubar e roubam que não devem adulterar e adulteram se gloriam da lei porém sua conduta desonra a Deus e o nome de Deus é blasfemado pelos gentios por causa deles são os que receberam o mais duro de todos os castigos quantos temos hoje pastores padres pregam ensinam a palavra de Deus mas praticam o contrário são ladrões são adúlteros são pedófilos praticam o pecado encobertamente e continuam ensinando pregando quantos há que estão discipulando a outros com a palavra conhecem mas eles em suas vidas íntimas estão praticando o pecado pablo tinha muita clara muito clara a questão do pecado universal ou do juízo universal diante deste justo juiz não há fugas não há desculpas não há arranjos não há sobornos aqui ninguém se salva se o pecador não se arrepender e não encontrar o perdão dos seus pecados através de Cristo ao morrer será julgado por um Deus justo e santo irá ao inferno para nunca mais sair de lá este segundo quadro do inevitável e justo juízo de Deus e a realidade da eternidade torna como já declaramos muito mais grave o drama da humanidade e isso que fazia arder no coração de Paulo a paixão o fogo por alcançar os perdidos de todas as nações com o evangelho de Deus por isso ele afirma pois sou devidor tanto a gregos como a bárbaros tanto a sábios como a ignorantes sou devidor amém irmãos confesso que eu não tenho muito peso por aqueles que pregam a palavra e praticam o contrário não tenho tanto peso por aqueles que já tem ouvido tantas vezes cada domingo tem a bíblia tem fitas tem cd tem dividir tem ouvem ouvem mas tem um grande peso para aqueles que não tem ouvido que é uma vida nova para eles amém esse eu peço porque eles estão ainda nas trevas por ignorância e continuarão em ignorância se nós não nos aproximamos estão perdidos perdidos tem muita gente no bairro onde eu moro onde eu atuo você tem muitos vínculos naturais agitem muita gente que está ainda no primeiro quadro com diferente grado de pecado você vê que não todos são iguais mas nós temos a solução a salvação Deus nos dê a graça de uma nova consciência de nossa responsabilidade para com todos eles amém e a igreja se torne como Pablo apaixonado para declarar nome envergonha do evangelho porque o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego e nós temos esta oração Senhor incendeia nos com esta visão a mim e meus irmãos que sempre tenhamos presente que meu vecinho meu companheiro de trabalho meu parente qualquer um se morrer sem Cristo vai ao inferno como posso me calar amém eu quero convidar a você agora ficar em pé fechar teus olhos e fazer esta oração ou uma oração similar com liberdade vamos a ficar unos minutos perante do Senhor dizendo nossa disposição abriendo nosso coração para que ele colocar esta renovação esta nova paixão por aqueles que estão perdidos em nome de Jesus amém amém